Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Se prender com o verdadeiro, jamais invejei o falso, minha palavra é de verdade, em rajada eu disparo, pode até tirar tudo de um menino bom, só não podem arrancar. Com a pé e os seus dão, meu senhor, peço direção, pra poder compor canção, medito nas batidas vindas do meu coração, é com muito orgulho que escrevo esse som, muitos não podiam ouvir, Deus me deu a solução. Quando a vaca ficou magra, meu prêmio foi rejeição, Deus meu verdadeiro amigo nunca me deixou na mão, criado no sofrimento, sujeito a revoltado, mas predestinado, guiado e abençoado. Lembro nos dias de hoje, não tinha nem um centavo, nos momentos de aperto, ninguém ficou do meu lado. Perseguido, afrontado, mas nunca fui algemado, almejado pensamentos livres, sonhos alcançados. Pra quem sonha tem visão, pra quem vive é real, corre atrás do meu progresso, não fiquei pagando pau. Girou mundão, girou mundão, ontem elas rejeitou, hoje implora atenção. Girou mundão, foi abençoado, o que era sofrimento, hoje se tornou passado. Girou mundão, girou mundão, ontem elas rejeitou, hoje implora atenção. Girou mundão, foi abençoado, o que era sofrimento, hoje se tornou passado. Sempre andei com o verdadeiro, jamais invejei o falso Minha palavra é de verdade, em rajada eu disparo Pode até tirar todo de um menino bom Só não podem arrancar o apeio dos seus dão Girou mundão, foi abençoado do que era sofrimento Hoje se tornou passado Girou mundão, ontem elas ejeitou, hoje implora atenção Girou mundão, foi abençoado do que era sofrimento Hoje se tornou passado DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas Girou mundão, girou mundão, ontem elas ejeitou, hoje implora atenção Girou mundão, foi abençoado do que era sofrimento